Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga DC entenda a história de todos os filmes da DCU, parte 1. Lá do canal P.U.I., bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações e bora acompanhar aqui como é que eles estarão passando para nós esses filmes, né? E a partir de hoje eu estarei vendo com vocês, foi ele que ganhou aqui na enquete que eu botei na comunidade e vocês escolheram aí na maior parte essa saga pra gente assistir. E eu vi praticamente todos os filmes aqui da DC, eu acho que só não vi Aves de Rapina. Eu não lembro agora, eu só deixei passar algum, talvez eles devam colocar na lista aí, mas eu vou ver com vocês agora o que eles estarão falando a respeito desse filme ou desses filmes, melhor dizendo, né? Não sei se eles estão colocando um filme ou dois ou três juntos, mas de qualquer forma vamos ver juntos, beleza? Com certeza! Mas antes de deixar seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. A delícia! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guau! Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Nos últimos anos, as bilheterias foram dominadas pelos filmes de herói. E quando se fala de herói, é impossível não lembrar de Marvel e DC. E a Marvel conseguiu fazer seu universo cinematográfico... Cara, esse vídeo deles é de quando? Deixa eu ver. Ah, tem 11 e meia. Quase um ano. Até quase um ano. Vamos continuar aqui. Ah, ficou muito bem. Enchendo as salas do cinema e enchendo o bolso de todo mundo que está envolvido. Olá, eu gosto de dinheiro. Já a DC, que também tem vários personagens incríveis, histórias fascinantes, tentou fazer a mesma coisa, mas não deu tão certo assim. Acabou sendo uma decepção. E hoje a gente está aqui para tentar entender o que deu de errado nesse universo da DC. É por isso que a gente vai passar pelo enredo de todos os filmes, trazer algumas curiosidades deles. É que não tem todos os filmes pelo visto, né? Ó, esse aqui eu assisti, 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 não assisti, assisti, assisti. Tá faltando um lanterna verde, mas será que eles não colocaram porque a galera fala que foi um dos piores filmes? Vai saber. E claro, a nossa opinião sobre tudo isso. Então acenda as luzes do seu quarto e bora verificar esse universo sombrio na primeira parte da saga DC aqui no canal Piuí. Descer. E ó, vê se não decepciona a gente. E clica no like agora mesmo. Se tiver no celular, toque no like. É só você descer a tela um pouquinho e clicar ali. São palhaços, rapazes, são palhaços, rapazes. Muito antes da Marvel lançar o Homem de Ferro lá em 2008 e iniciar essa dinastia de filmes de herói, a DC dominava os cinemas. Porque lá nos anos 70, eles já começaram com o Superman, sendo um grande filme, sendo um grande sucesso. E depois embarcando em vários filmes com várias versões do Batman. Eu sou o Batman. Eu sou o Batman. Eu sou o Vengeance. E após ver os filmes do Nolan dando certo, a próxima escolha de herói da DC a ser adaptado era óbvia. Qualquer um menos o Superman. Que em 2006 teve um filme que deu muito errado. No entanto, o Superman foi salvo em 2006 e teve um filme que deu muito errado. Esse filme aí, eu esqueci o nome do ator. Mas eu particularmente achei interessante quando eu assisti. Eu achei legal e tal. Mas sei lá, ele tava bem nerfado. Mas eu achei muito maneiro a parte final que ele ergue uma montanha de Kriptonita e joga lá na casa do Garay, tá ligado? Enfim, eu achei maneiro essa parte, a última parte no caso. Mas tem umas cenas boas nesse filme, cara. A parte lá que o cara larga-lhe o aço nele. Aquela .50 e bate no peito dele. Aí é hora que ele dá um tiro no olho dele assim, tá ligado? Daí a bala, a massa, enfim, eu achei maneiro, cara. No entanto, o Superman foi salvo da geladeira pelo próprio Christopher Nolan. Que levou até os executivos uma versão de história criada pelo David Goyer, o mesmo roteirista de Cavaleiro das Trevas. E os executivos da Warner pensaram, hum, isso aqui vai dar bom. Opa. E foi assim que começou aquele que logo se transformaria no universo da DC. Vamos então esquecer o Lanterna Verde? Bota pra baixo do tapete assim. Sabia, mano. Não, engraçado que a galera fala pra caraca do Lanterna Verde ter sido ruim e tal. Eu, particularmente, achei um filme divertido, tá ligado? Não vou dizer que foi o melhor filme de herói, mas eu curti, tá ligado? Eu gostei do filme e tal, o Ryan Reynolds. Tenho que falar devagar porque meu inglês é uma bosta. O Ryan Reynolds eu achei interessante o papel. Assim, eu acho que ele até representou legal o Hal Jordan. Embora eu estou falando aqui como uma pessoa que não conheça legal esse personagem, tá? Até porque o personagem do Lanterna Verde que eu conheço e muito mal é aquele que eu via no Canal 11, né? No SBT, no caso, quando passava a animação, né? Aquele que tem um Superman fraco para um caraca que toma um tiro e já fica... Ai, meu Deus! Então, aquele é o Jon Stewart, se eu não me engano, né? O Negão, e eu vejo fácil ali o papel do Will Smith ou qualquer outro Negão brabo aí que a gente vê nos cinemas aí interpretando, né? Caso venham fazer um Lanterna Verde 2. Eu até acharia interessante fazer porque, nesse caso, não seria uma versão alternativa do Hal Jordan. Ah, o Hal Jordan Negão, não. É o Jon Stewart, tá ligado? É outro cara, é outra história. Eu acho maneiro, nesse caso, seria interessante se fizessem o Lanterna Verde 2, mas com o Jon Stewart, no caso, o personagem negro. Eu acho que seria legal. Ah, mas você tá falando isso por quê? Porque você é negro? Não, porque eu achei legal o personagem. E foi o personagem que eu, o Alexandre, conheci vendo a animação, tá bom? Como eu falei pra vocês, né? Mas não quer dizer que não venham, não possam fazer outra Lanterna Verde. Talvez, já que a pessoa, a galera, a maior parte parece que tá falando que o último filme do Lanterna Verde foi meio que um fracasso, sei lá. Não foi muito legal. Realmente, assim, os efeitos especiais não foram dos melhores que eu já vi, mas também não foram dos piores, tá ligado? Mas, se fosse fazer um remake, tem que ser com a característica que o cara que a gente conhece, né? Tem que ser um cara branco e tal, que seja o Hal Jordan. Não venham fazer um negão pra representar o Hal Jordan, que ele não tem nada a ver. Aí, meio que, né, não vai ter nexo. Sendo que tem um, o Jon Stewart aqui, né? Um personagem negro e é o Lanterna Verde também, tá ligado? E ia ser interessante se fizessem isso aí, né? Enfim, eu ainda tenho esperança de um dia isso acontecer. Lançaram em 2013 com direção de Zack Snyder, o roteiro do David S. Goyer. O brabo da bosta. Homem de aço começa lá em Krypton, o planeta natal do nosso querido Superman. Só que esse planeta tá um pouco ruim, tá ali sofrendo uma escassez de recursos, tá tipo a Terra, entendeu? Tá pra acabar. Eu não aguento mais isso aqui, eu não aguento mais isso aqui. Só que tá pra acabar mesmo. Ele tá prestes a se destruir. E nesse contexto, a gente conhece Jor-El e Lara, um casal de Kryptonianos que acaba de dar a luz ao seu primeiro filho, o Kal-El. Que é, não só o primeiro filho do casal, mas o primeiro Kryptoniano nascido de maneira natural há séculos. Porque lá em Krypton, as crianças não nascem mais a partir ali da fritação de bife do casal. Lembrou Matrix essa parte aí. Elas são concebidas através de sistemas tecnológicos e já nascem com funções pré-definidas que elas vão exercer na sociedade. Tipo assim, esse aqui vai ser pedreiro, porque ele é forte. Esse aqui vai ser dentista, porque ele é analítico. Esse aqui vai ser TikToker, porque ele é vagabundo. Ai, mano. Vendo que a vaca vai pro... Não, mas peraí, agora que... Peraí, agora que me veio na cabeça. Então, esse é o primeiro Kryptoniano a nascer da forma natural já tem desde muito tempo. Porque eles eram cultivados. Então, o pessoal não... Mas não? Ou fazia, mas fazia de super... Cam... É, enfim. Deixa eu ficar quieto que é melhor. Porque senão... Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Brejo, e o planeta vai explodir, o general Zod resolve fazer um golpe de estado e tomar conta do planeta. Então, ele vai lá destituir aquele conselho que agora rege o planeta e vai lá pegar o códex, que fica o código genético dos Kryptonianos. É tipo a receita de bolo de como fazer Kryptonianos, entendeu? O plano dele é pegar isso, levar pra outro lugar, pra aquela civilização não acabar. O bom é que tudo isso tá num pendrive. Então, é bem prático dele pegar, levar pra outro lugar, povoar outro planeta. É bem bacana. Ah, legal. A receita faz sentido do plano dele, né? Faz sentido e é bem inteligente, inclusive, né? Já que vai acabar a raça, então deixa eu pegar aqui, entendeu? E eu vou ir povoar outro lugar. Vou ter que matar uma galera lá? Talvez. Mas faz parte. Mas ele é assim, né? Ai, caralho. Mas antes que o Zod consiga botar as mãos no pendrive do códex, quem pega ele é o Jor-El, que vai até o seu filho e coloca o códex no DNA do menino, entendeu? Ele bota as receitas, tudo, no DNA. O quê? É uma ciência de super-herói pra mostrar que ele é o último kriptoniano vivo, aquele que vai portar todo o código genético da civilização. Ele é esperança, entendeu? Ele quer botar esse código no moleque e levar o moleque pra um planeta onde ele pode ser cuidado. Nossa, a pica não é mais minha. Essa pica agora é do Aspira. Então ele pega o boneco, coloca numa cápsula e manda pra Terra. E é claro que ele cai nos Estados Unidos, como sempre acontece em filmes. Já em Krypton tá rolando uma pancadaria, porque o Zod ficou muito brabo com a sua história. Afinal, pegaram o códex, o código genético que ele precisa tanto e jogaram pra um lado que ele nem sabe qual é. E aí ele fica brabo, mata o Jor-El. E daí o conselho de Krypton resolve que vai exilar o Zod e a equipe dele. Mandando ele lá pra zona fantasma, onde ele fica preso. Enquanto isso, em Krypton explode tudo. Ou seja, ele se deu bem, né? O conselho é muito burro. E o Zod é muito inteligente. Talvez ele tinha razão o tempo inteiro. É foda. O pequeno Kal-El, por outro lado, acaba caindo em Smallville. Uma cidade pequena, né? Uma cidade muito pequena, nos Estados Unidos, onde ele é encontrado pelo Jonathan e pela Martha Kent. Jonathan Kent. Botam esse menino, dão a ele o nome de Clark Kent. E conforme ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo um senso natural por ajudar outras pessoas. E, além disso, ele também desenvolve poderes. Porque ao ter contato com o sol da Terra, ele começa a ter super força, a ter visão de calor e a ter uma super beleza. Porque que homem bonito. É lindo. O cara é bonitão mesmo, na moral. O cara é brabo. Por isso que ele foi contratado, inclusive, pela beleza dele. E nem é meme, né? Porque, na verdade, o Henry Cavill é muito bonito mesmo, né? A gente sabe que ele é bonito. Não precisa falar nada. É só olhar ele que tu já percebe que ele é bonito. Agora, como ator, ele já não é muito bom. Ele é meio limitado nas expressões faciais dele, nas reações. Mas o que esse filme aqui investe bastante é no visual, entendeu? O Zack Snyder, ele é um diretor que aposta muito no visual. Porque ele veio lá dos videoclipes. Então, todas as cenas que ele faz são extremamente posadas, com as cores contrastantes. Ele gosta de criar essas cenas, entendeu? Então, visualmente falando, esse cara é perfeito pra ser o Superman. Já na atuação dele, como eu acabei de falar, não manda tão bem, né? Eu acho que ele faz um feijão com arroz. Que, na soma total, acaba funcionando. Porque, realmente, o visual dele é muito o Superman. E combina com a estética do Zack Snyder. Combina com a proposta do Zack Snyder. Eu acho que se o Zack Snyder tivesse um ator espetacular, talvez ele não saberia como aproveitar esse cidadão. Eu não sei. Então, pra mim, o Henry Cavill acaba funcionando aqui nesse filme. E ele tem o benefício de ter se dedicado muito pra o que importa pra esse diretor, que é a parte visual. Então, tem vários depoimentos do cara falando que a dieta dele era um absurdo pra ele reduzir a gordura corporal pra 7%. E o Zack Snyder achou isso o máximo. Porque ele queria cenas do Superman sem camisa. Uau, que bonito corpo. Ele realmente está me acertando. Então, eu acho que, assim, a fome achou a vontade de comer. Eles se acertaram. É, o Henry Cavill ficou muito tempo na academia, mas quando ele passava na frente do teatro, ele falava assim, vou entrar? Vou entrar? Não, não vou não. Aliás? Assim, eu particularmente não achei tão ruim assim. É claro que não foi uma das melhores atuações. Eu não sei se porque... Assim, vou falar uma parada aqui que eu não sei se é isso. Foi uma parada que eu ouvi. Vocês podem me corrigir à vontade aí nos comentários, tá? Mas parece que esse Superman aí, do Henry Cavill, desse universo, ele seria meio que uma preparação pra ele se tornar no futuro o Superman do Injustice, ou alguma coisa do tipo assim, tá ligado? Aquele Superman no estilo The Boys, tá ligado? Lá do Capitão Patrick, Passerol mesmo, me dane-se, tá ligado? Porque, assim, esse filme, ele é meio... Como é que eu posso falar? Ele não me lembra, assim, esse Superman. Ele não me lembra o Superman que eu conheço das animações e séries que eu assisti, tá ligado? Do mesmo. Por quê? Porque esse Superman aí, ele... Se eu não me engano, ele mata um cara. Olha, não sei agora em que contexto. Não sei se ele... Eu acho que foi quando ele resgatou a Lois Lane. Pô, ele arrebenta o cara na parede, praticamente. Atravessa a parede com uma pessoa. Ou seja, ele matou o cara, com certeza, né? Não apareceu o cara morrendo, que eu acho que seria gráfico demais. E... Até o Batman também, aquela parte que ele vai resgatar a Martha, né? A mãe do Superman. Tem uma parte que ele pega uma arma grandona lá e atira naquela parada que tá nas costas do maluco lá. É um capanga lá, é... Aí estoura, é um negócio de gás lá que solta fogo, enfim. Eu esqueci, olha, lancha... Lancha... Caraca, lança-chama. Tem que falar devagar. Lança-chamas. Ele atira nisso. Aí o cara... Acho que vai atirar, sei lá. E o negócio pega fogo. Ou seja, o cara morre explodido, basicamente. Tá legal? Ou seja, são coisas que o Superman e o Batman, que eu conheço das animações e séries que eu assisti, até filme também, tirando esse no caso, eles não fazem. Em nenhum momento. Eles não matam por nada os caras. Por mais... Pior que seja. O Batman tá aí pra confirmar. O Coringa, o pior ser... Um dos piores seres, melhor dizendo assim. Psicopata e tal, fazendo e acontecendo. E o Batman lá, sempre passando pano, meio que dizendo assim, né? Tá ligado? Meio que não matando ele, mas sempre prendendo e tal, enfim. Mas aqui não, os caras passam o rodo, tá ligado? Então, talvez, essa questão do Henrique Everett ser um pouco mais sério, que de fato ele é muito sério. É um Superman sério para um caraca. Talvez seja por isso, eu não sei. Sei lá, deixou ele mais sombrio, sei lá. E sem contar também que, pô, as lutas deles aí, meu irmão, é de arregaçar a cidade, literalmente, né? O cara destruiu uma cidade, né? Lutando lá com o Zod, né? Então, tu acha que não morreu muita gente ali? Enfim, eu tenho certeza que o Superman que eu conheço das animações e séries ia encontrar uma solução melhor, sei lá, um lugar melhor para lutar, um deserto ou algum tipo, sei lá. Mas aqui não, ele arregaça os caras na porrada na cidade mesmo e dane-se, tá ligado? Então, talvez, seja por isso. Ele esteja com um tom mais sombrio porque está pendendo para o Injustice, tá ligado? Desculpa aí, eu acabei tocando aqui sem querer. De repente, está pendendo para essa parte. Eu não sei também como é que é a personalidade do Superman do Injustice, a não ser, claro, que ele é um pescotapa também, tá ligado? É tipo o Capitão Patra, mas eu não sei se ele tem tanto carisma quanto o Capitão Patra, o Superman do Injustice que eu digo, não do Henrique Cavill, mas, sei lá, estou falando aqui como alguém que conhece pouco. Mas para quem assiste esses filmes dublados, saiba que a dublagem do Guilherme Briggs melhora muito a atuação do Henrique Cavill. O que esse S significa? Realmente. Não é um S. Hum, é safadão. O meu mundo significa esperança. O pai do... Cara, assim, é, de fato, eu esqueci de falar isso também. A dublagem do Guilherme Briggs, eu acho que pode ser isso também, sei lá, pode ser por isso que eu particularmente não percebi, tá ligado? A má atuação, talvez, alguma parte do Henrique Cavill. Talvez se eu visse ali no idioma dele, em inglês, né? Muito provavelmente eu percebi o tom de voz no momento certo ou no momento errado, sei lá, algo do tipo. Mas eu acho que o Guilherme Briggs, ele manda muito bem na dublagem do Superman, tá ligado? Então é por isso que talvez eu não percebi a má atuação dele por causa da dublagem, de certa forma. Eu, particularmente, gosto de ver só dublado. E eu curti demais. Eu também. Clark Kent, vendo que ele tem todos esses poderes, ele é muito forte. Sempre orienta o seu filho. Esconda isso, porque a humanidade não tá preparada pra ver essas coisas. Estilo Chuban. Talvez até o próprio governo queira estudar o Clark, se descobrir que ele tem esses poderes. E o pai desse cidadão leva isso tão a sério. O Clark se descobrir que ele tem esses poderes. Aqui, ele não parece... Ele com o cabelo desse jeito aqui, ele me lembrou outro maluco lá do Smallville, a série do Smallville. Sei lá, me lembrou ele quando era o Superboy, no caso, né? Mais novo, né? Caraca, mano. Parecidaço agora. É verdade. Esses poderes. E o pai desse cidadão leva isso tão a sério, mas tão a sério, que num dia que um tornado chega em Smallville, esse véio para pra ir salvar um cachorro dentro de um carro. Cachorro da família. Ele salvou o doguinho da família. Só que na hora de sair do carro, ele acabou prendendo o pé ali. E aí, ele se viu em mais lençóis, entendeu? O tornado já estava aqui atrás. O Clark estava lá na frente. E aí, é a cena mais irritante do filme, quando ele fica fazendo assim com a mãozinha. Não vem, filho. Não vem me salvar. E o bostão do filho dele fica assistindo isso. Ih, rapaz. E depois dá um gritão. Isso é o que mais ele faz nesse filme. Grita pra cacete esse cara aí. Mas é... Sei lá. De fato. Eu acho que, assim, como eu falei, conheço pouco de Superman. Eu sei que das obras que eu assisti, que foi mais séries e animações, provavelmente, mas muito provavelmente, eu não vi toda a capacidade e poder do Superman. Não vi. Eu sei que eu não vi. Até porque se eu for, talvez, ir lá pra aquela era de ouro, na época que o pessoal fala dos quadrinhos, que o Superman puxava planetas acorrentados atrás dele, tá ligado? Então, pô, é surreal. Uma das características que eu sei que o Superman tem é a questão da super velocidade. Não sei se, de repente, nessa época que o pai dele tava vivo, ele ainda não tinha pleno controle dos poderes dele, ou ainda tava aprendendo a mexer, ou a usar, melhor dizendo, os poderes dele e tal. Usava de vez em quando. Se bem que, na série do Smallville, o cara, ele era mais novo também. Ele meio que tava aprendendo, não sabia nem voar, só foi aprender a voar praticamente no último episódio da última temporada, tá ligado? Mas a super velocidade era uma das coisas que ele mais usava. Ele usava mais isso do que o Flash, né? O Flash foi mostrado na série depois, claro, mas ele usava muito. Era uma coisa que eu via pra caraca o Superman usando, era a super velocidade, tipo, passava despercebido. Ninguém via o que tava acontecendo, o que ele fazia e tal. Então, assim, eu não vejo porque ele também não tentou, né? De repente, de fato, eu acho que ele conseguiria buscar o pai dele sem ninguém perceber. Ia, pegava ele, parava em outro lugar, não sei. Eu acho que ninguém tava preocupado com o pai dele ali dentro do carro, não sei, porque, sei lá, tinha um tornado gigantesco ali, né? Mas, enfim. E é irritante, é agoniante, porque a gente conhece o Superman, a gente sabe as capacidades que ele tem. Uma delas, a super velocidade. E tão rolando um tufão, um ciclone, um tornado, um furacão, sei lá, um bagulho gigantesco muito longe das pessoas. Então, ninguém ia ver o cara desaparecendo e voltando. Caraca, mas é exatamente o que eu falei, mano. E tem alguns fãs que dizem que aqui ele ainda não tinha a plena compreensão dos seus poderes, né? Mas, pra mim, o próprio diretor podia ter deixado essa cena muito menos ruim, se em vez de ele ter colocado o Jonathan Kent com a mãozinha fazendo assim... Ele simplesmente tivesse feito o tornado engolindo o cara e deu. Não faz essa cena da mãozinha que dá tempo da gente perceber que o herói podia ter salvado seu pai. Deixa a coisa menos forçada, entendeu? Deixa ele ser engolido e o cara sentir culpa por não ter ido lá. Não precisa ter esse momento. É, já que não ia salvar, né? Meu filho, não venha me salvar. E ele fica olhando, mas será que eu vou? Será que eu não vou? Aí ele não vai e o pai é engolido e a gente pensa, pô, que cara de merda esse? Burro, burro, incompetente. Após a morte do Jonathan, o Clark Kent sai pelos Estados Unidos vivendo várias vidas, com várias identidades, vários empregos e tal. Ele vai trocando, pipocando aqui e ali. Ele se envolve em tantas aventuras que, em certo momento, ele vai até uma investigação de uma queda de uma nave kriptoniana que o governo dos Estados Unidos está fazendo. E de alguma maneira maluca ele consegue se misturar com aquela galera e participar daquilo. E agora vamos a mais um capítulo de O Impostor. E quem também acaba participando disso é a Lois Lane, uma repórter do jornal Planeta Diário, que é enviada pra dar uma olhada nessa situação e percebe o Clark Kent sozinho entrando na nave. Aí ela, como boa repórter investigativa, praticamente um caco Barcelos, Agora, no Profissão Repórter. Ela vai atrás dele pra bisbilhotar isso e ver o Clark Kent ativando a Alexa dessa nave kriptoniana, que é a consciência do pai dele. A partir daí o Jor-El aparece, revela pra ele que ele foi enviado pra Terra pra trazer esperança pros humanos, pra guiar essa raça. E a nossa querida Lois Lane, sem querer, ativa o sistema de defesa da nave. Pô, mano, a Lois Lane também foi muito burra nessa hora, né? Pô, imagina, você entra numa nave alienígena, você vê uma aberração, alguma coisa do tipo, uma máquina que você não compreende, e olhando pra tu fixamente, você vai lá... Pô, pelo amor, né, cara? Aí a Lois Lane acaba sendo perseguida por um sistema de defesa da nave. E aí o Clark Kent tem que usar os poderes dele pra proteger a Lois Lane. E assim ela acaba descobrindo que aquele cara que ela encontrou ali no meio do nada, na verdade é um cara super poderoso. Super gostoso. E de outro planeta. Nossa, é muito forte, cara. É muito forte. Aí rola toda uma batalha, o Kal-El recebe um uniforme brabíssimo da nave, e ele decide que vai seguir o conselho do pai dele. Então ele vai explorar os seus poderes pra poder ajudar a humanidade. E pra explorar esses poderes, ele voa que nem um avião da Gol, completamente sem controle e sem hora pra chegar pelo mundo inteiro. Tá, mas essa cena é muito maneira, cara. Na moral, eu vi várias vezes, mano. E esse momento do filme eu acho muito bom. É uma cena bem enervante, mostrando ele aprendendo os poderes dele, ele feliz porque ele tá conseguindo realizar aquilo ali e tal. E eu acho que o Hans Zimmer dá uma segurada boa nas pontas desse filme aqui. Porque a trilha sonora, ela é bem potente. Então quando tem essa cena do voo e a música entra no fundo, dá uma arrepiada, né? Dá, pra caraca, mano. Pra caramba. Nossa, cansei de ver essa cena aí várias vezes no YouTube. É muito boa. Eu gosto muito que nesse momento aqui também, o nosso querido Zack Snyder permitiu que o Henry Cavill sorrisse. Porque esse aqui é um personagem que ele não sorri nunca. E é bom ver ele se descobrindo, é bom ver ele sendo um pouco mais humano e um pouco menos alienígena, entendeu? De fato. Então é, realmente é onde o filme mais brilha, é onde o Zack Snyder pode fazer o que ele faz de melhor, que são cenas bonitas, entendeu? E a gente consegue se divertir bastante. A ação do filme também funciona bem. Dá pra sentir o impacto quando o Superman é arremessado ou quando ele arremessa um inimigo e isso quebra paredes e tudo mais. A gente consegue sentir o impacto desses golpes. Sim, sim. De fato, realmente. Ficou bem construído. O Zack Snyder manda bem na direção, mas quando ele cai na parada dos zooms, aí irrita um pouco. Porque eu contei, tá? Tem 83 zooms e zoom outs, que é tipo um recurso que eles utilizam nessas cenas, que é tipo a câmera tá balançando, meio documental, e dá um zoomzinho na parada que eles querem mostrar. O James Cameron usa isso às vezes no Avatar. Só que o Zack Snyder se passou. 83 vezes é zoeira, né? A Luiz Lane acabou de presenciar um ser... Mano, eu particularmente acho legal isso, cara. Esse zoom out e zoom também normal, tá ligado? Eu particularmente acho legal, desde que o negócio não perca a qualidade daquilo que você tá mostrando. Creio eu que ele fez isso pra poder mostrar ali a situação do que tá acontecendo, pra gente ter uma visão melhor da situação. Ah, ele poderia já ter gravado já desde dali do foco da onde tava acontecendo. Poderia, poderia, mas eu particularmente não acho isso ruim, né? Vocês são chatos também, cara. Vocês são muito chatos. Vocês são chatos pra caraca, na moral. Um ser super poderoso, uma nave alienígena, e ela descobre que tem vida fora da Terra. Então ela vai pro jornal louca pra tentar publicar essa história. Só que o editor-chefe do jornal fala ó, não vai se meter com isso aí não, porque eu conheço o caso da Tebilu, a Record passou uma vergonha com isso aí, e eu não quero passar a mesma vergonha. Tem o famoso caso do E.T. Bilu, né? E aí a Lois Lane fica meio desanimada. Ela tinha um caso bombástico, eslobaram essa parada, então ela decide que ela vai por conta própria atrás do Clark Kent. E veja só, ela acaba ali monitorando a troca que ele fez de um Corsa por um Marea Turbo e chega nesse cidadão. Ele fica empenhado no Marea Turbo. Exatamente, ela encontra ele empenhado na estrada e os dois se apaixonam ali mesmo. Ai, ai. E ela tá olhando pro peito dele, mano. Enquanto isso, o Zod consegue escapar da Tana Fantasma e vai até a Terra. Porque olha só, quando a Lois Lane ativou a nave, acabou mandando um sinal de GPS lá no Waze do General Zod. Ele aparece na Terra, hackeia a televisão de todo mundo e fala, eu tô ligado que vocês têm um cara poderoso aí. Se não me entregar o cara, vai dar problema. Porque o Zod tem um plano de pegar a Terra, Terra formar ela e transformá-la em Krypton, então. Kryptonizar, então. Kryptonizar a Terra. Só que pra isso, obviamente, ele vai ter que matar todos os terráqueos. Fazer o quê, né? E além disso, ele pretende pegar o Codex que tá com o nosso querido Kalel e povoar a Terra com novos Kryptonianos. Ele quer fazer uma Krypton 2.0. E é por isso que o Clark Kent resolve se entregar pro Zod pra Terra não ser destruída, né? Então ele é capturado, vai parar lá na nave e ele tem mais um momento, mais uma conexão neural. Porque acontece isso com o nosso querido Superman. Ele é colocado numa máquina e o Zod conversa com ele nos sonhos. Onde o Zod explica. Seguinte, Clark Kent. Dentro de ti, tem o Codex de todos os Kryptonianos. É muito importante que tu me ajude e tal pra gente poder repovoar a Terra com Kryptonianos, a tua raça. Tu vai aceitar ou vai ser um empecilho? É pegar o lagar. E obviamente, nosso querido Superman não vai deixar isso acontecer. Então ele não aceita essa parada e começa uma batalha infernal. Eu não quero. E nesse meio tempo, o Zod acaba chegando lá na casa da mãe do Clark Kent. Ih, rapaz. E nesse momento, o Superman fica brabo e vai pra cima do Zod sentando a mão no desgraçado. Boa! Olha isso, cara. Olha o nível de destruição, cara. E ele dispara a cidade inteira pra fazer isso. Olha isso, mano. Todo um vilarejo, um pôr de gasolina e tal. E aí é uma cena um pouco curiosa, né? Porque a visão que se tem do Superman lá dos quadrinhos é que ele é um escoteiro. Ele é um cara que protege as pessoas, salva os outros. E aqui ele virou um porradeiro, que visualmente é muito legal. Pô, é maravilhoso. E os caras socando sem parar. Só que quando tu pensa quantas pessoas estão morrendo nisso aí, é um pouco contraditório com o que é o personagem, né? Pois é, foi o que eu falei mais cedo. É exatamente isso. Tipo, esse Superman aí, cara, assim, eu gostei desse filme, tá? Não vou enganar vocês, não. Mas... Quando a gente conhece o mínimo de Superman, que é o meu caso, eu conheço o mínimo. Vocês que, de repente, acompanham mais o personagem vão saber falar mais coisas do que eu. Mas pelo mínimo que eu conheço do personagem, isso daqui ele nunca faria. Tá ligado? Tu viu que ele, tipo, tudo bem, ele foi proteger a mãe dele, mas ele teria levado os olhos pra outro lugar que não tivesse pessoas e tal. Não, o cara foi direto pra um bagulho ali, não sei o que era aquilo, não sei se era uma cisterna grande, sei lá. Só sei que ele começou, ele atravessou com ele ali naquela parada lá, não sei exatamente o que era, e em seguida parou num posto de gasolina. Imagina, eu tô ali com o meu carro, aí tá eu, minha esposa e meu filho dentro do carro, eu vou abastecer aqui e tal. Aí do nada vem o Superman com os olhos, quebrando tudo. Mano, é surreal, é surreal pensar nisso, porque, mano, é o Superman, cara, imagina, o cara mais poderoso ali, nada na Terra consegue parar ele, a não ser que, né, seja, tem alguma coisa de kriptonita ali junto, mas fora isso, nada consegue parar o cara, tá ligado? Então, do nada, o maluco, ele vai pra cidade quebrando todo mundo ali, naquele exército dos olhos, e os olhos juntos, sei lá, e tem gente inocente ali no meio, mano, eu não vejo o Superman que eu conheço, como eu falei, das animações e séries que eu assisti fazendo isso, tá ligado? Eu acho que ele, sei lá, se ele continuasse, ele ia ser do Injustice, sei lá. Desculpe, tem muito prédio sendo destruído, tem muita família morrendo, olha isso, vai falar que não tem gente ali, mas chega um momento em que o Clark Kent e o Zod se encontram numa estação de trem, e ali o Zod ameaça uma família, ele fala assim, eu vou matar toda essa família, e o Clark Kent ele fica revoltado, ele pensa, não, essa família não, as outras 7 mil famílias que a gente matou hoje, tudo bem, mas essa família não pode deixar tu matar não, e ali ele simplesmente, quebra o pescoço do Zod. Ai pai, Detalhe que ele é tão imprudente para o Superman que ele quebra a cabeça girando ela para os sentidos de tal família. Mano, pior que mesmo. Ele deu muita sorte que na hora deu uma falhada, ele piscou, foi como se fosse um espirro, então ele deu uma piscada, parou o raio, entendeu? Se não, já eram 7 mil e uma famílias destruídas. Ufa! Eu confesso que nessa parte aí, eu achei que ele tinha, tipo, virado a cabeça dele para o lugar errado ali, e eu acho, eu tinha achado que ele tinha chorado por causa da morte naquela família quando veio pela primeira vez, mas eu entendi depois que ele tinha chorado na verdade, porque ele não queria ter matado o Zod ali, mas enfim, mas para quem desceu o cacete na cidade e morreu um monte de gente e o cara chorar pelo maluco que estava destruindo todo mundo ali, não fez nem sentido, por isso que na época eu pensei que ele tinha chorado ali, porque de repente ele ainda conseguiu acertar o laser, o raio laser lá dos olhos dele naquela família, porque ele também borrão, ele jurou para o lado da família de fato, por isso que eu pensei que ele tinha matado a família, mas enfim, sei lá, mas eu sou desuado. Tragédia, o Kal-El aí acaba virando o Superman, vira a grota do governo americano, mas ao mesmo tempo também assume aquela identidade secreta dele de Clark Kent e vai trabalhar como jornalista investigativo lá no Planeta Diário, o que me faz chamar um pouco a atenção, porque tipo, ele tem faculdade de jornalismo? Cara, o Planeta Diário contrata qualquer um, porque esse brother chegou lá no dia e falou, você está precisando do emprego, jornalista investigativo, todos os assassinatos estão contigo, tem experiência no quê? Resgate de barco, eu já fiz também sei lá o quê na fazenda. Contratando. Isso aí está me lembrando sabe o quê? me lembrando de uma série animada que eu vi, eu acho que é Luke Sim, né, que o garoto, eu não sei, eu não sei se tem alguma outra temporada, mas eu achei interessante, que o garoto, ele é gordo, né, e é feio e tal, na série, e ele, porra, sofre um bullying para um caraca, bicho, tá ligado? E aí do nada, ele tipo, dorme, porra, ressentido, porque ele tinha apanhado para caraca, né, ele sofre um bullying para cacete, e aí do nada, no dia seguinte, tipo, ele acorda com outro eu dele, mas só que mais alto, mais magro, mais bonitão, tá ligado? E aí tipo, a série se desenrola desse jeito, ele, com esse corpo novo dele, no caso, ele meio que fica trocando com o corpo dele, não vou saber explicar direito não, no caso, tem o corpo dele aqui ainda, né, gordo, feio, e aqui, o corpo dele é bonito, tal, alto, tal, enfim, e quando o gordo dorme, o corpo dele, que é mais bonitão, boa aparência, tal, enfim, fica acordado, aí quando esse dorme, a forma dele é mais bonita, aí a forma gorda e feia dele, acorda, é um negócio meio louco, tá ligado? Tô falando isso por quê? Porque quando ele chega nos lugares, ele desperta paixões, literalmente, ele desperta paixões, principalmente das mulheres, mas ele desperta também, não paixão, mas admiração dos homens, tem uma parte na série, dando spoiler aqui, caso vocês queiram assistir, é Luke Sim, o nome da série, que o maluco, ele vai na loja, numa loja de conveniências, e eu acho que ele foi lá, pra tentar, eu não lembro agora, eu já tenho um tempinho que eu assisti essa série, mas eu acho que ele foi tentar pedir emprego, mas não pra ele, na forma dele, eu acho que era pra forma dele, mais gorda, feia, ou foi pra outra pessoa, eu não lembro agora, eu sei que ele foi na loja, e o dono da loja, tipo, todo indiferente lá, olhando o relógio, tal, ah, pô, tá ocupado aqui, não sei o que, e na hora que ele olha pra ele, ai, que delícia, aí olha assim, todo o cara, como um cara bonitão, se eu colocar ele aqui, vai atrair muito público feminino, que não sei o que e tal, então assim, o que eu tô falando nisso, muito provavelmente foi o que aconteceu com o Carl Harkin desse filme, tá ligado, ah, você tem faculdade, não precisa de faculdade, você é bonito pra caraca, vem trabalhar aqui, cara aí. Homem de Asco, soa aproximadamente 225 milhões, e faturou quase 670 milhões, assim, fez dinheiro, mas não fez tanto dinheiro assim, né, porque 225 milhões é o custo de produção, mas eles gastaram mais uma porrada ali, pra divulgar o filme, então fez dinheiro, mas nem tanto. É, até vazou algumas informações, de que o filme acabou ficando abaixo das expectativas, do estúdio, e as críticas ao Homem de Asco foram mistas, elogiando as cenas de ação desse filme, mas criticando um pouco o fato de ele não ter tanta leveza e diversão, quanto se esperava desse projeto. Eu, particularmente, acho esse filme divertido, mas ele tem muitos maneirismos, que vão acabar com esse universo no futuro. É, ele é divertido quando tu vai pras cenas de ação, porque realmente, o porrada ali, o Dragon Ball, a gente não tinha visto no cinema até então, como fez aqui o Homem de Asco. isso foi muito bem feito, mas o filme tem várias defeitinhas, várias coisas que me incomodam. A própria coloração do filme, é tudo meio apagado, não tem cor, é um universo meio morto, sabe, não é tão legal quando tu assiste a parada. É aquele filtro meio anos 2000, de filme slasher, tá ligado, que não me chama atenção de jeito nenhum. E ainda, quando tu vai pro roteiro, tem várias motivações que são confusas. Por que que o General Zod, vai lá e pega a luz dele, e bota na nave, sendo que ele não sabia, da conexão que ela tinha, com o nosso querido Superman, sendo que ele não sabia, que ela tava com o pendrive do mal. Tem várias paradas, várias conexões no roteiro, que são feitas, que quando tu para pra pensar um pouco, tu olha, caramba, isso aqui não faz sentido. Como assim, tô entendendo nada. O que me desagrada um pouco é essa ciência de filmes de heróis, sabe, ah, vou pegar o códex, vou fundir com o DNA do Superman e tal, essa parada eu acho meio boba, mas de modo geral, eu considero esse filme aqui bem divertido, ele tem esse lance da brigação mesmo, inclusive os envolvidos no storyboard, mencionaram que Dragon Ball foi de fato, uma grande referência pra essas cenas, onde o Superman arremessa alguém, onde ele é arremessado, e são cenas que funcionam, isso aqui acabou funcionando pro Superman. E vale a gente mencionar também o Henry Cavill, que não foi muito adorado pela crítica, muitas pessoas compararam ele com o Christopher Reeve, e aí realmente acabou que ele se viu pequeno, mas de modo geral o público gostou muito. Cinema, cinema! E eu acho que o Henry Cavill acabou funcionando como Superman. É assim, dentro do universo que foi estabelecido, olha ele tem cara de Superman, ele tem cara. Filma, faz todo sentido no mundo esse cara. Da maneira como esse Superman foi pensado, encaixou legal. E ele não usa cueca, né? Quer dizer, ele usa, mas do jeito certo. Porra da forma certa, pô. Ainda bem, né? Mesmo sem atingir as expectativas, a DC precisava de uma sequência, porque eles tinham ciência de que esses personagens são muito rentáveis, então eles iam encher muito o bolso se fizessem mais um filme. Só que ao mesmo tempo, a Marvel tava lançando o filme A Dar Com Pau, e tava fazendo dinheiro A Dar Com Pau. Então a DC pensou, não vamos fazer as paradas devagar, que nem fez a Marvel. Um filme de origem aqui, outro ali, pra lá depois conectar. Logo no filme de sequência do nosso universo, já vamos colocar um embate, que todo mundo sempre esperou. Porque Batman vs. Superman é quase que uma entidade, sempre se falou sobre isso, e é muito grandioso. Então vamos fazer um filme disso. Lançado em 2016, com o roteiro de David Goyer e Chris Theriot de Argo e Star Wars A Ascensão Skywalker. O melhor. Ah, o melhor Star Wars de todos. Bom, isso eu não sei, tem que assistir pra saber. What the fuck? E com direção novamente do nosso querido Zack Snyder, Batman vs. Superman, A Origem da Justiça, se passa um ano e meio após o filme anterior. Um ano e meio após toda aquela destruição causada na cidade. E de lá pra cá, o Superman virou uma figura muito controversa e muito criticada. Isso porque o Superman acabou se envolvendo em uma batalha numa cidade que destruiu ela por completo. Muitas pessoas perderam a vida nisso aí e acabaram culpando o Superman de não ter levado essa batalha, sei lá, talvez por uma pedreira abandonada, assim como fazia Power Rangers, né? Pior que é, mano. Verdade, verdade. O próprio Dragon Ball muito fez isso também, né? Às vezes levando até mesmo pra Namakuzei. E Namakuzei irá explodir, viu? Namakuzei pode. Namakuzei pode matar todo mundo. Na Terra não, pô. Mata todo mundo lá. Mas aqui na Terra não, cara. 5 minutos. E teve uma pessoa que presenciou essa batalha de perto. Bem de perto mesmo. O nosso querido Bruce Wayne. Ele que é o diretor da Wayne Enterprises. Um cara muito rico que de noite se veste de morcego pra combater o crime. Ele viu várias pessoas que ele gostava morrendo naquela destruição toda. E ele foi começando a ter um ódio muito grande do Superman e sabendo que ele é um mal muito grande pra humanidade caso ele decida mudar de lado. Vai dar merda. Vai dar merda. Isso não daí. E quem também vê o Superman com maus olhos é o Lex Luthor. Então bota um óculos. Não, não. Eu não sei se alguém percebeu, né? Mas eu tô disfarçado hoje. Jornalista? Sou eu, sou eu. Ai meu Deus, achei que era um jornalista do ZH. Oi, prazer. Aqui é o jornalista Alexandre na rádio. Aba, oi. E agora eu vou tirar meu disfarce. A gente, negão, é a solução. Ai, que delícia. Ah, moleque. Esse cidadão excêntrico que passa zero credibilidade como empresário é o grande diretor da Lex Corp. Ele é o Steve Jobs da Lex Corp. E ele quer muito acabar com o Superman. E é por isso que ele começa a ir atrás de Kriptonita. Quando aconteceu o processo de terraformação do Zod, a Kriptonita começou a aparecer em alguns lugares do planeta. O Lex Luthor sabe que essa é a fraqueza do Superman. Então ele começa a ir atrás disso. Ele consegue acesso àquela nave Kriptoniana do primeiro filme. Ele chega no corpo do Zod. E ele consegue até mesmo uma porção de Kriptonita da boa. Ó, azul, amarela, rosa. A que você quiser, continua trazendo dessa. Ah, break me edge. Já vou explanar aqui um dos grandes motivos pra esse filme me irritar. Lex Luthor. Um personagem que lá nos quadrinhos é um empresário megalomaníaco que tem motivações que você pode condenar, mas que faz... E é bombado. Acredito eu que ele seja alto. Não alto quanto o Superman, mas o cara tem shape, tá ligado? Mas aqui botaram um magrelo cabeludo. Tudo bem que vai chegar um momento que ele perde o cabelo. Ele raspa o cabelo, se não me engano, quando é preso. Mas ainda é um magrelo, né? E em comparação ao Lex Luthor que eu conheço, o cara é magro demais, tá ligado? Enfim, eu acho que poderia ter colocado outra pessoa. Eu não gostei ele como um Lex Luthor não, sendo bem franco. Ele quer vender, ele quer dinheiro, ele quer dominar. Ele quer coisas que tu consegue entender, são coisas palpáveis. Já o Lex Luthor aqui, interpretado pelo Jesse Eisenberg, é bem afetado. Ele é bem diferente daquilo que a gente já viu e tal. E não seria um problema se fosse bem trabalhado. Esse cara aqui é cheio de mania, que fala rapidinho, afetado e tal. Mas é insuportavelmente interpretado pelo Jesse Eisenberg, porque não dá. Não vai dar não. As cenas que ele aparece, as frases que ele fala, que nesse caso não é culpa dele, sim do roteiro, que faz ele falar uma referência a qualquer coisa que seja, a cada 5 segundos. E ainda com um plano que não faz sentido nenhum. Qual que é o plano dele? O que ele quer? É, esse vilão não tem motivação clara em momento nenhum. Ele fala sobre o pai dele, que era abusivo, ele fala sobre ser um deus, ele fala... Ele não consegue, esse filme aqui, o roteiro dele, não consegue explicar qual é a motivação do Lex Luthor. E sabe o que é pior? Que ele entra nessa história como um articulador entre a batalha do Batman contra o Superman. Mas é totalmente desnecessária a participação dele nesse filme, porque só pelas mortes do primeiro filme, o Batman já tinha motivo pra se incomodar com o Superman. Não precisa ter o Lex Luthor fazendo esse papelzinho de, deixa eu levar uma informação daqui pra lá, de lá pra cá, e fazer o Batman de idiota e burro. Cara, não faz sentido nenhum. O Batman nesse filme aqui é um imbecil completo. Ele é lá nos quadrinhos o maior detetive de todos, ele é o cara que investiga, vai atrás. Aqui ele é um boçal, ele não sabe nada, ele não sabe pesquisar, ele não sabe ir atrás de informação, nada faz sentido. Aí quando tu vai pro Lex Luthor, tu fala, ah não, o plano dele é fazer uma batalha entre o Superman e o Batman. Esse é o plano dele. Ok, mas pra quê? Complicou. O que ele vai conseguir com isso? Não faz sentido nenhum. Aí você fala, ah, mas ele é um pouco diferente daquele Lex Luthor dos quadrinhos, ele é mais maluco, ele é uma pegada meio coringa, meio anárquico, mas até o coringa anárquico do Heath Ledger faz sentido, porque a motivação dele é clara. E pra mim, esse personagem tem um problema gravíssimo com esse filme, que é o fato de o tom dele não fazer sentido nenhum aqui, porque o Zack Snyder não permite sorrisos, ele não permite nenhum tipo de leveza ou diversão no filme. E aí entra um personagem assim, e ele tá totalmente fora de tom, ele não funciona em momento algum. É péssimo. E como a gente falou, esse cidadão vai fazer o Bruce Wayne de otário, porque o que que acontece? Nosso querido Batman sabe que a Lex Corp tá com kriptonita, tá indo atrás dessas paradas, então o Bruce Wayne vai até um evento organizado pela companhia pra dar uma investigada. E ele leva junto com ele um dispositivo da Shopee que rouba informações. Então ele vai lá na parede, bota o dispositivo da Shopee com fita dupla face e sai dali. Só que nesse meio tempo, quem também aparece no evento? Diana Prince. A Mulher Maravilha, a gente sabe. Beleza. Aqui ela tá disfarçada como uma negociante de antiguidades, mas na real ela tá muito esperta ali dentro, muito marota, e ela consegue pegar o dispositivo da Shopee do Batman e vazar dali com ele. E ainda rouba o carro dele. Mas antes disso, o dispositivo da Shopee faz upload das informações pra nuvem. Então todo mundo tem as informações, entendeu? Porque esse filme é assim, ele não consegue fazer nada de maneira simples, que é a característica de todo roteiro ruim. É não conseguir fazer o simples, porque é difícil ser simples, entendeu? Tem que começar a ser complexo e trazer esses detalhes que não fazem sentido nenhum. Ele tem que dificultar a trama pra quem assiste não entender muito bem e achar que é complexa porque é inteligente. O cara pensa assim, não, eu não entendo porque a trama é complexa, a culpa é minha. Não, a culpa é do roteiro. E essas informações, meus amigos, são bombásticas, porque aparentemente o Lex Luthor está atrás de pessoas com poderes incríveis. E ele já localizou algumas, um cara que fica ali embaixo do mar e que fica encarando a câmera por uns 20 segundos até destruir ela. Pior que ela. Mas a pose ainda e toma! Tem um pai que está com seu filho totalmente destroçado num painel, está tentando consertar o garoto como se fosse uma CPU, até que ele tem contato com uma caixa misteriosa que faz o moleque virar o Robocop bagaceiro. E um outro cara que está comprando um energético monster, mango louco, quando daqui a pouco assaltam a conveniência, e ele rapidamente salva o competidor. E tem também uma imagem da Diana Prince na primeira grande guerra, meus amigos, e o Bruce Wayne está vendo tudo isso, e ele está vendo tudo isso da melhor maneira possível, porque o Lex Luthor não botou essas informações numa pasta e ponto. Ele fez uma identidade visual para cada uma dessas pessoas. Criou a logo, né? Sim, Lex Luthor é graphic designer e está em busca de um emprego. Esse é o plano dele, que eu entendi no filme, então. Por isso que ele fez um look pra cada. E detalhe, como ele é um cara moderno, ele fez looks minimalistas. E aí o Bruce Wayne vê tudo isso aí e manda um e-mail para a Diana Prince, porque ele tem um e-mail da Diana Prince. Não sei como, deve estar no Drive também, né? Tudo está no Drive. Ele vai lá e manda assim, viu umas fotos antigas de você, Oi Sumida. E aí ela olha e ele fala, caraca, me descobriu. E esse filme aqui, cara, que filme cachorro desgraçado. Ele consegue fazer uma música maravilhosa da Mulher Maravilha aqui, um tema incrível. E em vez de saber guardar o tema para o momento certo, o Zack Snyder resolve colocar o tema no momento que o Bruce Wayne abre a foto. Abre a foto e... Pior que é verdade, mano. Podia ter colocado na parte que ela aparece lá. E agora, toda a vez que essa mulher der o ar da graça... Enquanto tudo isso aí tá rolando, o Superman tá com dificuldades com o governo americano, porque ele tem que prestar contas, porque ele é poderoso, porque ele se envolve em merda. Aí tem um ataque lá na África que ele vai ajudar, só que daí dá uma esforço gigantesca. E várias pessoas morrem. E aí eles fazem o quê? Culpam o querido do Superman. Tudo eu, tudo eu, tudo eu. O Superman não mata nos quadrinhos, né? Esse é um grande diferencial do personagem. Mas aqui ele vê um bandido e atravessa ele no meio. Aí, ó, a parte que eu falei. Aí, vai falar que não morreu. Pô, mas o cara não morreu depois dessa, bicho. E aí o Bruce começa a querer regular a atuação do Superman. Então eles marcam ali toda uma reunião no congresso pra poder conversar sobre isso. E o Lex Luthor fica sabendo. Então o que ele faz? Ele planta uma bomba no local, explode tudo, morre todo mundo, menos o Superman. E aí o mundo inteiro culpa ele. Porque aqui nesse filme funciona assim. Tudo que acontece é culpa do Superman. É culpa do Superman, mais fácil. Não importa se tem imagens que provam o contrário. Se não tem imagens, não interessa. O Superman virou o algoz da humanidade. Se fosse isso, eu ia entender. Eu ia falar, beleza, porque de fato eles estão culpando o Superman. Mas nesse mesmo filme tem uma notícia que em certo momento fala o seguinte. Descobriram quem fez o atentado. Ele estava com uma bomba embaixo da cadeira. E aí acaba inocentando o Superman. Nesse momento, o que eu imagino? Que o Batman, por ser muito inteligente, por ser um detetive. Ele agora vai fazer o quê? Não é, não é. Ele não é. Ele vai estar perseguindo o cara errado. Mas ele não faz isso. O ódio dele só aumenta. Eu já te contei qual a definição da insanidade. E o Superman, depois de toda essa matança, vendo a situação dele com a população, ele decide que vai se exilar. Ele vai pra uma montanha cheia de neve aqui em Gramado. Vai curtir um fim de semana sozinho. Vai ser um de Gramado legal. E aí ele começa a ter visões com o seu pai. Aquele pai que ele deixou morrer a troco de nada. Porque depois de 10 minutos ele estava lutando na frente de todo mundo. Se morrer, morreu. Ele tem visões com esse mesmo pai, vários diálogos super profundos e complexos. Que é pra parecer que o filme é super inteligente. Mas na verdade, isso aqui é a cura pra insônia. Se você não tá conseguindo dormir, bota esse filme e foca nessa cena. Será? Originalmente, Batman vs Superman era pra ter 2 horas e 30. Foi assim que ele foi lançado no cinema. Só que não é a versão definitiva. Zack Snyder tinha um corte de como deveria ser ele esse filme. Então hoje em dia, se você for na HBO assistir, é essa a versão que você vai assistir. Versão definitiva. 3 horas e 2 minutos. É um crime, né? Porque a edição definitiva desse filme tinha que ter 1 hora e 15 minutos, cara. Como é que conseguiram acrescentar 30 minutos? De nada. Não apenas tempo. 30 minutos de merda, cara. Puseram a mais aqui. Esse filme, ele tem uns 200 mil personagens que são apresentados. É o coronel. É o bandido russo. É a senadora. É o ajudante da senadora. É o Jimmy Olsen. Que lá nos quadrinhos é um jornalista amigo do Clark Kent. Aqui é um agitacia. Cara, e eles não perdem 4 minutos com esses personagens, entendeu? Se não vai se aprofundar em nada, não precisa falar que é o capanga russo criminoso procurado. Ele é simplesmente um capanga. Um capanga, né? Parece que nem os filmes do Batman lá, o Cavaleiro das Trevas. O Coringa tem os capangas. Não precisa dizer. Esse capanga é o Andrei Vlaskov. Não precisa. É realmente, realmente. Ponto. Acabou. Enquanto isso, o Bruce suspeita que o Clark Kent até roubou uma vez dois pilas da carteira dele. Porque tudo é culpa do Superman. Então ele resolve que vai roubar a criptonita lá do Lex Luthor e fazer uma armadura irada e vários apetrechos para acabar com a raça do Superman. E para o Superman entrar na briga, o Lex Luthor vai lá e sequestra a mãe dele, a Marta. E fala o seguinte, ou tu vai lá lutar com o Batman ou eu vou dar cabo da tua mãe. E aí, pelo jeito, ele gosta mais da mãe do que do pai, né? Porque depois de ver isso aí, ele resolve que vai brigar com o Batman. Tipo, uma outra característica que me fez lembrar agora que o Superman tem, e tem, caraca, Superman tem, meu Deus. Que ele tem é a questão da super audição, tá ligado? Na série Superman e Lois, que cara, eu curti demais essa série. Eu até recomendo, caso vocês não tenham assistido, o último episódio da última temporada. Eu acho que é a terceira temporada, se não me engano. Eu não lembro agora quantas temporadas foram. Mas, mano, eu achei muito satisfatório o término dela. E, mano, esse Superman aí eu gosto do ator, né? Que é o mesmo que interpreta lá um dos lobos lá no Teen Wolf, que é uma série também que eu assisti uma da hora. Esse Superman, no caso que eu tô falando dessa série, ele tem essa super audição. É uma coisa que ele usa muito, tá ligado? Ele consegue ouvir basicamente o que ele quiser no planeta. Ele tanto que, até na série também tem essa, uma parte que ele salva, eu acho que é uma embarcação russa, se eu não me engano. Eu não lembro agora, não sei se na Rússia ou em outro lugar. Que é meio tretoso contra os Estados Unidos, né? E ele é meio que questionado. E ele fala, olha, eu sou o Superman e eu sou um super herói que vai salvar todo mundo, literalmente. Não vou ter esse negócio de ar só os Estados Unidos. Eu achei muito top esse conceito dele. Mas uma parada que ele tem, que ele usa muito, além da super velocidade e super força, é a super audição. Ele consegue ver o que tá, ouvir, melhor dizendo, o que tá acontecendo com a esposa dele, com os filhos dele e tal. A não ser que as pessoas estejam trancafiadas dentro de uma cela ou de um lugar cheio de chumbo. Fora isso, ele consegue ouvir. Eu não lembro agora, mais ou menos, onde tá a mãe dele. Eu não sei, eu tenho que rever esse filme, porque já tem um tempo que eu assisti esse filme aqui. Eu lembro que eu gostei mais da parte que ele luta contra o Batman e tal, da parte contra o Apocalipse. Mas o filme, ele num todo, realmente, quando entra nessa questão política e tal, é meio chatinho mesmo. Então, eu não lembro em que parte que a mãe dele tá presa, eu não sei se ela tá presa num lugar que é com chumbo. Eu não lembro agora se o Lex Luthor aqui, ele descobriu que ele tem essa fraqueza de não conseguir ver através de chumbo, sei lá. Não lembro. Se foi isso, aí vocês podem me corrigir, porque eu não lembro de fato. Mas creio eu que não foi isso. Acho que ele só botou ela num lugar cheio de capanga lá e dane-se, acabou. Ah, por que ele não usou a super audição dele pra ouvir a respiração, os batimentos cardíacos da mãe dela? Ou até a voz dela quando ela falasse alguma coisa? Ela não ia ficar em total silêncio o tempo todo. Não, ele deixou o Lex Luthor manipular ele ao ponto de levar ele a lutar contra o Batman. Se bem que, na luta contra o Batman, ele só precisou falar o nome da mãe dele, que é a Marta, e pronto. Acabou ali a briga, então, de repente, se ele faz isso daí do início, não ia ter briga. Mas, enfim, né? Sei lá, vamos continuar aqui. O pai ele deixou morrer. A mãe, ele foi lá salvar. Duas horas e dois minutos. Esse é o tempo que você vai ter que esperar, assistindo na versão definitiva, pra finalmente receber o que tá no título desse filme. Batman. Batman aberta o Superman. Demorou mesmo. Até na versão mais curta. E quando chega lá, o Superman quer conversar. Ele quer explicar pro Batman o que tá acontecendo. Mas também não quer explicar muito, né? Não quer explicar muito. Nada, nada. Ele quer brigar também. Fala logo. O que que você não falou, cara? Minha mãe tá presa de sequestrar a minha mãe. Ele tem uma zarabatana de Kriptonita. Ele tem um estilingue com pedra de Kriptonita. Ele tá todo maquinado na Kriptonita. E ele consegue, usando ela, vencer o Superman. Qualquer pessoa consegue vencer o Superman com Kriptonita, cara. Até uma criança. Qualquer um, qualquer um, literalmente qualquer um consegue vencer ele com isso. Que é o Batman prestes a acabar com o Superman. Com uma lança. A cravar uma lança de Kriptonita nele. E nesse momento, o nosso querido Superman fala o quê? Save Martha. Save Martha. E aí o Batman ouve isso e fala... Essa expressão dele realmente ficou meio morta na hora de pedir pra salvar a mãe dele. Sei lá, vamos ou tá aqui de novo. Ah, sei lá, meio morta essa expressão dele pra pedir pra salvar a mãe dele. Sei lá. Agora eu não entendi porque que tem crítica, tá ligado? Tá vendo? Consegui perceber agora que de fato a atuação dele nessa parte aí não foi tão boa, né? Vendo no idioma original, não teve, assim, na minha opinião, não teve um, sei lá, não teve muito sentimento não, tá ligado? É claro que ele tava com um pé na garganta dele, mas enfim. Marta? Ele tá falando da minha mãe? E aí ele começa a hesitar e ele começa a perguntar assim, ó meu amigo, o que 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 tu tá falando de salvar a Marta aí, hein? Quem é essa Marta? Como é que é? É meu amigo, o save Marta é o momento derradeiro desse filme, um momento que fez muita gente se indignar, porque de fato é indignante. Acaba estressando, filho. Você pode até falar assim, ah, que beleza, eles têm o mesmo nome de mãe, é uma coincidência bacana, sempre teve nos quadrinhos, alguém explorou essa ideia, mas cara, o Batman estava investindo tudo que ele tinha, toda a inteligência dele pra derrotar o Superman. E ouvir o Marta fez ele desabilitar completamente, e é muito estranho ver essa cena, porque de fato ela é muito boba, tá ligado? Do jeito que ela foi colocada, por que que o Superman não pegou e falou da Marta antes de começar a batalha? Por que que o Batman muda completamente de opinião do nada? Pra mim a parte mais incômoda de tudo isso é o Superman não ter falado antes, entendeu? Ele esperar até o último suspiro dele pra falar Marta, aí depois chega... Ah, mas aí se ele fala desde o início não ia ter o título Batman vs Superman, então ia perder a graça do filme, né, mas enfim, mais ou menos é isso aí, é o cinema brasileiro, não, não é brasileiro, nada a ver, enfim, eu vou falar um negócio que não tem nada a ver, esquece, esquece, esquece... A Lois Lane que se teletransporta lá, pega um helicóptero, surge no meio da batalha, explica tudinho, faz todo mundo se abraçar, fazer as pazes... Cara, eles viram amigos em questão de 20 segundos! Preciso de você, Nanáfi, eu salvo ela, minha mãe precisa de mim. Espera! Ela não sabe nem onde tá. Isso é uma promessa. Marta não vai morrer. Olha que diálogo, merda! 20 segundos! Espera aí, realmente o Batman achou que o Superman não tinha uma mãe? E é por isso que ele fez isso? Aí no momento que ele descobre que ele tem mãe, a bondade voltou ao coração do vídeo de Batman? O que que é isso? Nunca vi merda tão grande, que bosta! E cara, o Zack Snyder, ele tem uma dificuldade muito grande em contar histórias, cara, em olhar isso além da parte visual. visual, essa batalha dos dois, ela é animal visualmente falando, entendeu? É realmente, muito boa! A armadura do Batman é muito massa, velho! Tem os olhos brilhando, aí tem o super-homem voando. Tem uma cena que o Batman começa a dar soco, só que daí o efeito da Kriptoneta começa a reduzir no Superman. E aí quando ele tá terminando de dar o soco, não faz mais efeito. E a expressão, a cena é legal pra caramba. Mas é muito idiota! Cara, é um pastel de vento isso aqui por fora, parece que ele é lindo. Pô, a cena é muito maneira, mas é idiota! Pô! Não tem nada, não tem nada! É muito ruim, essa resolução é extremamente besta e a maneira com que ela é dirigida é muito ruim. Como é que o Zack Snyder, que tá comandando esse projeto, não percebe essas dificuldades que tem na história, entendeu? Porque é um filme que realmente ele não te entrega substância. Ele só entrega as ceninhas de ação. Aí você vai falar assim, ah, mas o texto não é do Zack Snyder, ele só tá dirigindo. Mas aí, meu amigão, o Zack Snyder tem que bater isso no peito e tentar comandar esse projeto dele, porque no final das contas o filme é dele. Quando começa a Batman e Superman, tá escrito, ah, filme by Zack Snyder. É dele essa parada aqui, então ele tem que comandar. Grandes diretores no passado, quando encontravam um roteiro não muito coerente, davam um jeito de comandar ele pra ele ficar melhor. E essa cena aqui só é piorada pelo Zack Snyder, tanto é que depois o Batman já vira melhor amigo do Superman e fala que vai salvar a Marta. E tem mais uma cena que é muito massa véio, que é o Batman entrando no galpão e dando um monte de porrada em bandido, que são porradas legais, porque novamente o Zack Snyder sabe filmar porrada, é bacana, é divertido. Eita. Nossa, caraca, bicho. Aí ó, é outra coisa que não tem nada a ver com o Batman, o cara usar arma, tá ligado? É uma parada, aí, de novo, vou bater na mesma tecla, é um negócio que eu não vejo o Batman fazendo animação em série, tá ligado? Ou qualquer outro filme. É o primeiro filme que eu vejo que o Batman pega uma arma e atira pra matar. Literalmente ele matou o cara, ele não atirou diretamente no cara, mas o que ele fez causou a morte do capanga ali, né, do russo eu acho, não sei. É uma coisa que eu não vejo o Batman fazendo, até porque a família dele, a mãe e o pai morreram com arma de fogo, né, um bandido usando arma de fogo matou a família dele e tal. E ele tem essa ideologia de não usar arma, assim, no sentido de pegar uma arma de fogo e atirar em alguém, tá ligado? Não pra matar, pelo menos, né? Mas assim, tirou a característica do Batman que eu conheço, tá ligado? Por isso que eu ainda acho que esse filme aí, se continuasse, de repente, nesse universo aí, seria pra o Injustice, tá ligado? Ou Injustice, sei lá, enfim. E o Lex Luthor, vendo que o plano de botar um contra o outro não deu certo, aciona... Detalhe, o plano dele é tão burro, que é o seguinte, o Batman ia acabar brigando com o Superman de qualquer forma, porque ele tava com ódio no coração. Se o Lex Luthor não tivesse sequestrado a mãe do Superman, ele teria brigado e não teria esse impeditivo no meio da batalha, porque não ia ter Marta ali, entendeu? Ele não ia ter esse afendimento moral, ele ia só terminar a missão dele de matar o Superman. Mas o Lex Luthor não tem essa jogada, cagou com o próprio plano, e agora ele precisa acionar o plano B, que é ativar o Apocalipse, porque ele pegou o corpo do General Zod, pingou o sangue de DST dele em cima, transformou nessa criatura monstruosa, extremamente genérica, E aí se inicia uma batalha na qual Superman e Batman se unem, o Superman entra com a super força, o raio laser, e o nosso querido Batman entra com o gancho da Shopee e outros dispositivos. E no meio desse rolê, pra ajudar os dois... Ou seja, não faz merda nenhuma nessa luta, ele só fica olhando. O que que acontece? Aparece a Mulher Maravilha, aí corta para o Apocalipse, corta para a Mulher Maravilha. É o Batman segurando a arminha da Shopee, pensando que vai fazer alguma coisa. E depois de muito lenga-lenga, eles finalmente conseguem pegar essa lança, e aí a Mulher Maravilha até poderia lá penetrar essa lança, que não faz mal a ela, no Apocalipse, só que ela tá ocupada puxando uma corda. O laço dela não diminui, o laço dela lá no Apocalipse, enquanto o Batman... É, estaria mais sentido. Só assiste, não vai fazer o quê? Não vai fazer nada, pô, não tem como fazer nada. Não, porque o Batman tem o dispositivo da Shopee que joga a Kriptonita, é verdade. E aí nesse momento o Superman pega a lança, vai com tudo com ela, mesmo enfraquecendo ele, mas ele puxa a força até do c... Pra fazer isso. Do amor. E enfia no meio do Apocalipse, só que nesse momento o Apocalipse fica pistola, e enfia uma pedra, um osso, sei lá o quê, no Superman. Acho que é osso, gado, osso, sei lá. Ei. Acho que só penetra esse osso nele aí, porque ele tava fraco, né? Depois de tudo isso, o Lex... Se bem que na animação da morte do Superman, acontece uma parada parecida, só que com diferença que ele quebra o pescoço do Apocalipse, mas aí ele consegue, o Apocalipse consegue atravessar o Superman na animação, né? Tem essa... Eu acho que eles pegaram um pouco da referência com a diferença que aqui no filme ele segura uma lança de Kriptonita, né? Que eu acho que já teria enfraquecido ele assim que ele pegasse, tá ligado? O actor é preso e já larga a letra pro Batman. Agora, sem o Superman, a Terra está vulnerável. E aí o Batman, pensando nisso, se reúne com a Diana Prince e fala, ô, vamos montar uma equipe de super-heróis? Eu já tenho a identidade visual pronta aqui, ó. E aí eles se unem pra começar a formação da Liga da Justiça. E esse filme tem mais um grande final, a lá a origem do Christopher Nolan, que deixa uma parada meio dúbia, né? Porque a Louis Lennon vai jogar um punhadinho de terra no caixão do Superman e essa terra dá uma levantadinha assim, dando a entender que o Superman está vivo. Batman versus Superman custou 250 milhões e, por incrível que pareça, não conseguiu chegar no bilhão porque fez apenas 873 milhões. Aí você fala, mas você tem muito dinheiro? E de fato é. Mas a gente está falando de Batman e Superman, talvez os dois maiores heróis de todos os tempos e, ainda assim, esse filme não conseguiu ir bem nas bilheterias. Ir bem nas bilheterias quando a gente compara com a Marvel, que estava fazendo um bilhão com qualquer filme que lançava ou muito próximo disso. E é muito curioso a gente pensar o que aconteceu com esse filme, porque quando ele estreou, ele foi uma das maiores estreias de toda a história. Só que na semana seguinte, as bilheterias já caíram 81%. Essa é considerada uma queda histórica para o cinema. O marketing boca a boca desse filme, as pessoas começaram a assistir ele e elas não gostaram e elas começaram a falar mal dele. E a crítica também não gostou do filme, dando avaliações negativas para ele. Então foi o tipo de projeto que teve um esforço de marketing muito grande, que conseguiu levar muita gente para o cinema, mas que perdeu o fôlego muito cedo. Justamente por ser um filme ausente de diversão. Esse filme tem Batman e Superman, cara, e eles conseguem fazer um filme chato. A gente não vê Batman vs Superman nele. A gente vê um monte de lenga-lenga de governo, de não sei o que lá, uma historinha para dormir, que ainda por cima é mal feita, é mal embasada, para ter em alguns momentos cenas legais. São três horas para ter duas cenas legais e não vale o investimento. Aí você vai lá ver o que ele tinha de material base para poder trabalhar nesse filme aqui, os roteiristas e o diretor. Os caras tem Batman, Cavaleiro das Trevas, onde coloca o Batman vs Superman. Eles têm a morte do Superman, que também é retratada aqui no final. Eles têm material fonte a dar com o pau e material bom e eles não conseguiram aproveitar e fizeram essa história de merda aqui. Infelizmente, esse filme aqui não é bom. Esse filme até tem momentos legais e tem muito fã aqui na internet. Tem gente até que fala que quem não entende a qualidade do filme é porque tem uma mente pequena demais. Mas na verdade, para mim, é que quem fez esse filme que tem uma mente pequena demais. Nossa, Miguel! E para mim, esse filme aqui é muito retrato do que é o Zack Snyder enquanto diretor. Ele tem as cenas bonitas, ele tem os seus momentos de ação, mas ele não consegue dirigir os atores, ele não consegue pensar na história como um todo. É muito visual para pouca substância. E o problema não é, ah, o roteiro não é dele. Sim, mas se fosse dele seria ainda pior, o Zack Snyder já fez roteiros. Ele é péssimo, ele é um péssimo roteirista. E aqui se iniciou a derrocada desse universo da DC. E a gente vai ver como essa saga aqui começou a bater com a cara no chão no próximo vídeo dessa saga. No próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Curti, curti. Se inscreve no canal. Marca o sininho. Eu não sei com quantas horas está esse vídeo aqui, mas com certeza é menos horas do que Batman vs. Superman, edição definitiva. Então, ó, por favor, dá um like para pagar o nosso esforço aqui. Tem a saga da Marvel também, ó. Eu preciso de ajuda. E não se esqueçam de compartilhar na descrição do vídeo os links para as nossas redes sociais e para o PiwiCast. A gente vai fazer um podcast especial sobre isso. Acabou de sair um sobre o futuro da DC. Então corre lá ouvir que vai estar top. Tá aí, gente. Esse daí foi o canal Piwi trazendo para nós a saga da DC para nós degustarmos juntos. É, e realmente, assim, esses dois filmes, o do Superman, pelo menos, eu curti. Eu achei divertido. A parte que é de brigação, igual eles falam, eu acho muito top. Porque, principalmente aquela parte que eles voam dando um porrada um no outro, me lembrou de fato, né? Porque eu assisti Dragon Ball, tá ligado? Tem muitas cenas muito empolgantes. Aquela cena que eu falei para vocês, no caso do Homem de Aço, que ele voa, né? Quando ele aprende a voar, pela primeira vez, eu acho muito da hora. Como eu falei, eu já vi várias vezes essa cena aqui no YouTube, porque é uma cena até meio que inspiradora, de certa forma. E, de fato, é uma cena que mostra a humanidade ali desse Superman do Henry Cavill. Que, de fato, ele é muito sério. Mas ali, naquele momento, ele meio que mostra que qualquer ser humano, tipo eu, por exemplo, que já sonhei várias vezes com isso. Eu tive sonhos, sonhos de verdade, que eu digo quando eu dormo, sonho de voando para lugares que eu queria ir, tá ligado? E era uma sensação maravilhosa. Imagina isso na vida real, se ia acontecer de verdade. Então, a gente meio que vê isso acontecendo com ele. A gente tem essa sensação. Eu meio que me senti como se fosse ele ali, tipo, caraca, mas se fosse comigo, eu acho que ia estar com a mesma expressão de sorriso. Ou maior, talvez, no rosto, igual ele ficou. Porque é uma coisa que eu acho que todo ser humano já pensou em qualquer idade, sei lá. Eu penso nisso até hoje, assim, mó da hora. Já pensou se a gente conseguisse voar? Ia facilitar muita coisa na nossa vida, mas enfim. Mas aí inventamos outros modos de voar, como aviões e tal, enfim. Imagina você num lugar do Superman, tipo, você viveu assim como ele, no caso. Você é de outro planeta, mas você viveu como ser humano. Então, você viveu com os pensamentos humanos e tal. E, do nada, você consegue fazer coisa que todo mundo gostaria de fazer um dia. E você é o cara que consegue. Então, a gente vê esse traço de humanidade nele, tá ligado? Eu achei interessante essa parte, de fato. E, enfim, mas, meio que eu tô falando toda hora isso, mas meio que ele não tem aquela característica do Superman com isso, tá ligado? Não estou dizendo que foi ruim, porque se realmente foi com o pensamento de, no futuro, fazer, no caso, o Superman do Injustice, no caso. Aí, de fato, faria um sentido, talvez, esse mundo mais sombrio, por assim dizer, né? Mais, mais, sei lá, mais sério, né? Sei lá. Agora, esse Batman vs. Superman, as únicas cenas que eu achei muito legais mesmo foi ele lutando contra o Superman, lutando contra o Batman, né? E, lutando os dois, os três, no caso, né? Lutando contra o Apocalipse, achei maneira a cena, mas acho que o melhor mesmo foi a luta do Batman vs. Superman. Foi muito da hora. Mas, realmente, não é um filme que, eu diria que foi o melhor que eu assisti. Eu assisti todo, claro, mas... É, teve uma hora que, poxa, eu achei chato, precisamos achar parte de política e tal, mas alguns acontecimentos, de fato, foram legais, inclusive esses que eu falei agora. Mas, é isso, cara. O Batman, de fato, aí, ele não tava tão detetive assim, ele tava uns burrão mesmo, de fato. Mas, enfim, é um filme que eu curti de assistir na época, mas foi mais por causa da luta, das lutas finais, né? Melhor dizendo, não num todo. De fato, se eu fosse dar uma nota pra esse filme aí, talvez eu daria um seis, talvez, ou cinco, sei lá, não sei. Bom, gente, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição do vídeo. Não se preocupem que eu ainda vou trazer a segunda parte. Eu não sei quantas partes tem dessa saga aqui da DC, mas eu vou trazer. Não se preocupe, tá bom? E é só aguardar, é só ter paciência que eu vou trazer, tá bom? Quero deixar meu agradecimento a todos os membros do canal que têm me ajudado e me apoiado esse tempo todo aí. Porque a ajuda de vocês, junto com a ajuda da galera também, que ajuda aqui vendo os vídeos, compartilhando. Meio que traz aí o ganho que eu tenho aqui no YouTube pra eu conseguir comprar os materiais que eu preciso pro canal. Ajudar aqui em casa também, principalmente. Então, muito obrigado a vocês que têm me apoiado no meu trabalho. Se você quiser ser membro também, tem dois valores. Dá uma olhada como é que funciona. Clica aí no Seja Membro. Se quiser me ajudar também, né? Fique à vontade, tá bom? Tem um grupo do WhatsApp também. De vez em quando a gente bate um papo lá também. E é isso, tá? Eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado a vocês que ficaram comigo até aí. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo. Por favor, manda pros seus amigos no WhatsApp. Manda pra sua família. Manda pra pessoas que curtem esse conteúdo de Reacts também, que você conheça, talvez, ou não conheça. Mas as pessoas que eu digo que não conheço, de repente, esse conteúdo. Mas manda assim mesmo. De repente, já vai conhecer e curtir. Sei lá, não sei. Tá? E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. E valeu. E valeu. E valeu. E valeu.